Galera, no vídeo de hoje eu vou estar tranquilamente na minha casa quando de repente a campanha toca E quando eu fui atender é a Roxane dizendo ser a minha babá Então ela entra na minha casa mandando eu fazer as coisas Pensando que isso é o jeito de uma babá cuidar de uma criança Então eu vou tentar me livrar da Roxane fazendo com que ela saia da minha casa e não seja mais a minha babá E aí, será que eu vou conseguir? Bom, eu ainda não faço a mínima ideia Mas se vocês quiserem saber, venham comigo Muito bem galera, já estamos aqui na Vila Joaquina Aqui no mundo do Minecraft E cara, eu nunca vou me cansar de falar desse nome Que é um nome muito bonito e um nome muito engraçado De se dar para uma vila linda igual essa que eu tenho aqui E hoje eu estou sozinho em minha casa porque é o momento para eu relaxar Mas antes de tudo eu quero perguntar uma coisinha para vocês Vocês acharam a minha casa bonita? Porque olha, eu acho que vocês já conhecem ela Tem um andar aqui de cima, tem a sacada E também tem um andar ali de baixo galera Esse andar aqui é muito bonitinho Então mandem aí nos comentários Que eu quero saber se vocês realmente acharam aqui a minha casa bonita Ok? E também para vocês que são novos aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho porque isso me ajuda muito E deixe seu like Porque seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim eu posso trazer mais e mais vídeos com esses para vocês Fechou? Então é o seguinte galera Agora que eu estou sozinho aqui em casa Eu não sei o que eu posso fazer Eu acho que eu vou assistir TV na sala Eu acho que pode ser uma boa hein Hum... Tá Eu posso assistir uma TV, um filminho aqui na sala Mas eu também posso fazer uma pipoca Isso mesmo Quem não ama pipoca né velho? Eu só tenho que achar Ih rapaz eu não tenho milho Ai Olha Eu sei que essa vila aqui é bonita e tudo mais Mas bem que essa vila aqui poderia ter pelo menos um mercadinho né velho Eu hein Mas ok galera Deixa eu ver se tem... Ai O que é isso? Ai 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 Meu Deus o que é aquilo? Eu ia sair para comprar pipoca mas de repente apareceu um animatronic Oh garoto Ai 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 desculpa Eu esqueci de a gente fechar a porta na sua cara Ai Ai Ô menino Dá para você vir aqui logo? Ah Ok Ah Pera aí É Roxane Ah Tá bom Ei Ei Eu vim ver Eu vim ser sua babá Pera Pera É Você Veio ser A minha babá? Exatamente Eu acho que você está ficando um pouco maluca né Por causa que assim É Você É uma animatronic E você quer cuidar de mim? Exatamente Ah Tá Sinto muito Até mais Tchau Ai Ai Não fecha a porta na minha cara É lógico que eu vou fechar a porta na sua cara Agora me deixe em paz Que eu vou aqui mexer no meu computadorzinho Eita de bonito Olha Ela não vai parar de tocar nunca né É sério isso? Ô menino Abre logo a porta Ai Ei Tá bom Abri Mas não é para você entrar Tá bom Aê Beleza galera Agora que eu abri a porta Eu acho que ela vai parar de tocar a campainha Afinal Ei Por que que você Entrou? Porque você sou babá Eu já te falei Ah E você é a melhor babá Que você poderia ter Tá E você Roxane Sabe ser babá Ah Sim Lógico Ah Lógico que não né Ah Eu sei sim Eu já te disse Eu sou a melhor babá que existe Ah Você é a melhor babá que existe Ah tá Então olha Já vai fazendo uma lasanha pra mim Tá Eu quero uma lasanha Com muito queijo E presunto Eu sou só babá Não sou empregada Ué mas você tem que me alimentar Então eu tô com fome de lasanha Ah Não Ah O que Como não É o contrário É o contrário Como assim Ah Eu quero um chá Por favor Um chá Ah tá bom Pera aí Um chá Um chá Pera aí Por que que eu tô te obedecendo Eu não vou te dar chá nenhum não Porque você aqui Você disse Você é a babá E você tá mandando Eu fazer as coisas Pra você Sim Ah Ah sim Eu acho que você tá ficando Um pouco maluquinha Da cabeça Tá bom Não me chama de maluca Ué Mas é É a pura verdade Não Claro que é Tá bom Você não me interessa Se você é uma estrela do rock Ou não Eu já sou muito grandinho Para ter uma babá Tá bom Se você quiser achar Pode pegar Mas olha As portas estão abertas Para você Embora e nunca mais voltar Da minha casa Tá bom Mete o pé Ah não Mete o pé jacaré Não sou assim não De embora Eu não sou jacaré Jacaré é o multigomer É pior que é Pior que é mesmo Mas então mete o pé É Cachorro Eu sou um lobo Ah Tá É isso aí Mete o pé raposa Você não sabe reconhecer Você não sabe reconhecer Uma belezura Que sou eu Ah Ok Eu sou um cachorro Eu sou um lobo Aham Você se acha uma belezura É assim Eu sou maravilhosa Eu acho que não Assim Para começar a cor roxa Nem combinou com você Tá bom É É lógico que combina Não combina nada Olha 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 Toma cuidado Que você Por que você Tá vindo atrás de mim Por que sim Não Você vai fazer meu chá Agora Eu não Aqui ó Tem 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 Refri Refri aqui ó Para você tomar Não Eu quero um chá Um chá Ah Aqui ó Aqui tem um chá pronto Você quer seu chá Eu quero Você vai Claro Claro Você vai ter seu chá Você vai ter seu chá Você vai ter seu chá sim Pega aqui seu chá Ali fora Eu não Ei Ei Pera É sério isso galera Ela Ela Me trancou Para o lado de fora É sério isso Ela diz Ser a minha babá Primeiramente Eu tô aqui Tranquilaço Na minha casa De boa Tranquilo Já ia assistir um filme Um filme do Homem-Aranha Que tá muito bom E tudo mais Aí de repente A campanha toca Aí eu vou ver Esse animatronic feio Aí ela diz Ser minha babá Aí eu não quero Que ela seja minha babá Mas aí ela entra Dentro de casa Pede pra mim Fazer as coisas pra ela E além de tudo Eu joguei o chá dela fora E ela me trancou Pra fora da minha casa Que tipo de babá Iria fazer uma coisa dessa Eu hein Vou tocar a campanha Ei Alô 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 Ah Eu tenho a chá da porta Aqui ó Pode meter o pé Não Eu já te disse Eu não vou embora Eu sou sua babá Ai Tá bom Ai Nem se tivesse uma emergência Tipo um show De última hora Pra você ir Você não iria Ir embora não? É Um show Talvez eu fosse embora Porque é o meu trabalho E eu sou uma superstar E É Realmente Você é uma superstar Você canta muito bem Não é mesmo? Aham Você é literal Nossa eu canto muito bem É Pior que parece Que você canta literalmente Muito bem Eu acho que você é a melhor cantora Que tem naquela banda de animatronics Ai Você jura? Eu sei que eu sou maravilhosa É Sim Eu não sei o que você tá fazendo aqui Porque eu acho que era pra você ter a agenda lotada de lotada de shows É Só um instantinho Eu vou aqui rapidinho Tá bom? Ah Ok Ok galera Parece que eu tive uma ideia de última hora Isso mesmo Eu tive literalmente a melhor ideia do mundo Cara É literalmente a melhor ideia que eu já pude ter Tá bom Olha Seguinte galera Parece Que a Roxane Ela se acha muito e tudo mais Então que tal eu falar que eu vi uma notícia De que Era pra ela estar em Hollywood Porque pra quem não sabe Hollywood é a cidade dos famosos Ou seja Já que ela se acha famosa Vamos tentar falar Mandar essa fake news pra ela Falando que era pra ela estar lá em Hollywood E vamos ver se ela vai sair correndo daqui de casa É isso mesmo Ai 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 Ô Roxane Nossa menino Como você tem umas roupas breguem Ei Meu Deus São roupas de última moda Aqui ó Esse tênis aqui bonitão Tem o tênis vermelhão Mas aqui ó Essa Isso aqui é saia? Ah não Eu pensei que era saia Mas não é não Olha Isso aqui é os meus casacos Tudo mais Tudo brega Olha lá quem fala Tá Vou mexer um pouco aqui no computador Roxane Oi Eu tava olhando as notícias aqui E assim Parece que Era pra você estar em Hollywood Não? Hollywood Vai cantar Na premiação do Oscar Do Oscar? É isso mesmo Que era pra você estar É É Que era pra você já estar lá em Hollywood Ah 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 Eu tenho que ir Senão eu vou perder meu avião Ah sério? Mas você não era minha babá Eu não posso perder meu avião Ué Mas você não era pra ser minha babá Ah Você sabe se virar sozinha É Realmente Tá bom Então vai lá E brilha a estrela Pode ir lá hein Pode Tchau Brilhar Tá bom Tchau tchau hein Boa sorte Tchau Olha ela correndo galera Ah Ah Ok 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 Parece Que eu já concluí a minha missão de hoje Olha só Eu estava aqui tranquilíssimo Até chegar essa Roxane Enchendo meu saco Mas Parece Que eu já dei um jeito Nessa Minha babá Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês gostaram Já deixa o seu like E até a próxima Tchau Valeu 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 Valeu